Estamos aqui em mais uma experiência Idols, dessa vez no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí, na semifinal do Paulistão Feminino entre Palmeiras e Corinthians. Aniversário do Arthur, dia 7, né Arthur? E hoje você vai ser presenteado com uma camiseta da Camininha. Quanto que você acha que vai ser o jogo hoje? 3 a 0. 3 a 0? Para quem? De Palmeiras. De Palmeiras. É isso aí, com gol de quem? Da Camilinha. Da Camilinha, é isso aí. Vamos para mais uma experiência. Vamos lá. Finalizando mais uma experiência Idols. O Arthurzinho acabou de ganhar a camiseta, né Arthur? Autografado da Camilinha. Torceu muito, vibrou. Infelizmente, a vitória não veio, mas futebol é assim, né? Mas pôde prestigiar ao seu ídolo. O que vocês acharam dessa experiência, cara? Desde já, eu queria agradecer a Idols, né? Por essa experiência, inclusive a primeira do meu filho. Mas, como que é, né? O que que espera pela frente aí, né? O que pode chegar a vir, né?